Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é o review do capacete da gorila. Isso aí, como você pode ver, eu já estou usando até para que eu possa falar para vocês sobre esse equipamento de treino. Galera, no próximo dia 29 de fevereiro, lembrando, nós estamos em 2020, eu vou estar na cidade de Erechim fazendo um workshop na Garratim de Erechim. Uma parceria entre duas academias, a Inside Muay Thai e a Garratim. Quem quiser mais informações, ou quiser aparecer por lá, pode procurar o André Ribeiro ou o professor Juliano da Inside. Vai estar aqui na descrição desse vídeo o contato deles, o Instagram, para que vocês possam estar mandando mensagem e saber como participar. O primeiro quesito a ser avaliado aqui é o quesito visual. Então galera, no quesito estética dele, sim, há capacetes mais bonitos. Ele tem um formato até robusto, assim, visualmente falando, se ele transfere uma robustez. Mas a estética dele, no quesito bonito ou feio, ele é meio feinho. Então eu vou dar aqui para ele três estrelas. No primeiro quesito, quesito visual, avaliando o quesito estético, ele recebe aqui três estrelas como avaliação. Ele não tem grandes estampas, ele tem aqui a logomarca da gorila, o nome do gorila e aqui o macaquinho, a logomarca deles. Você confere aqui. Mas não seria nem por isso, eu digo pela questão do visual dele, realmente pelo formato, pelo acabamento, assim, a anatomia dele. Não transfere, assim, tipo aquele, nossa, que equipamento bonito. As três estrelas é a forma que eu avalio ele no quesito visual. Próximo quesito que a gente vai avaliar é o quesito conforto. Então como vocês viram no começo do vídeo, eu estava usando ele. Galera, capacete no ordem de treinar nunca é muito confortável, para não dizer que nunca é conforto nenhum. Mas atendendo ao princípio dele, ao que ele se propõe, ele é bom, ele está, a anatomia dele é bom, ele confere bem. Então eu vou dar aqui para ele quatro estrelas. Sim, com certeza, existem capacetes que transferem um conforto maior. Então hoje ele está sendo avaliado com quatro estrelas, que é muito próximo da nossa maior nota, sendo que nossos quesitos avaliativos são de no máximo cinco pontos. Então estamos conferindo aqui quatro estrelas para o capacete da Gorila. Como terceiro item avaliado é a anatomia do capacete. Sim, ele poderia ter alguns pontos melhores, mas bem informadinho. Ele vai ganhar aqui também quatro estrelas no quesito anatomia. Poderia ter um acabamentozinho um pouquinho melhor, mais arredondado. Mas enfim, ele tem um material que não é desconfortável, um material bom. Mas ele poderia ter alguns detalhes que iam conferir a ele uma anatomia melhor, que realmente dão mais aquela impressão, mais o formato arredondado para a cabeça. Mas quatro estrelas, está aqui uma boa nota. Sebe quatro estrelas, uma avaliação de cinco. Ele tem aqui uma abertura na orelha, que nem sempre vai ficar exatamente no meio da sua orelha, porque vai variar do tamanho da sua cabeça e do seu formato de cabeça. Você vê que ele tem um vinco aqui. Esse vinco aqui é para que não feche o vácuo. Antigamente os capacetes tinham uma borda redonda aqui, e quando tomavam o soco com a luva de boxe aqui, faziam o vácuo, empurrava o ar e estourava o timpo das pessoas. Então, esse capacete que ele tem aqui, com esse vinco aqui e vinco aqui, para caso aconteça isso, ter para onde dissipar o ar, e não formando a pressão no capacete, evitando esse vácuo que acabar... Vácuo não, esse ponto de pressão de ar, onde estourava o timpo do pessoal. Aqui na cabeça, segue o padrão da maioria dos capacetes, onde é um X, uma cruz, ele é feito de um produto bastante bacana e arejado. Aqui atrás, ele se fixa em três pontos, ambos com velcro de boa qualidade, que vestem bem na cabeça. Fica bem interessante na vestimenta da cabeça, fica firme, fica bem seguro. Então, quesito anatomia, quatro pontos de cinco estrelas. Galera, o próximo quesito a ser avaliado, é o quesito do material do equipamento. Galera, o material dele é um material que apresenta-se de uma forma bem robusta, ele é um material sintético, que se assemelha muito, de fato, ao couro, bem parecido mesmo, ele é bem robusto, então parece ser um material de boa qualidade. Aqui em cima, ele tem essa parte que confere maior ventilação, ele é um materialzinho todo aerado, ele tem fixação em três pontos, então o material dele aparenta ser de muito boa qualidade. Aqui em cima, vai ser um material bastante durável, vai aguentar bastante tempo de treino. Então, eu vou avaliar com quatro estrelas, porque haveria sim um material diferente, de maior resistência, que é o couro. Porém, o couro, obviamente, ele vai acabar sendo bem mais caro, então foge um pouco da nossa humilde possibilidade do piniquim. Mas, está excelente. A espuma dele é bem firme, ela absorve o impacto, sendo firme, ou seja, ela não vai ficar molenga ou esfarelar muito rápido. Eu gosto desse equipamento, gosto do capacete da Gorila. Quatro estrelas no quesito material. O próximo quesito avaliado é o quesito segurança. Galera, é o quesito mais importante a ser avaliado quando falamos de um capacete, já que ele tem apenas essa finalidade, proporcionar segurança para o treino. Então, ele é bem acolchoado, principalmente nessa parte aqui, onde pega o zigomático, esse osso aerado aqui do rosto. Então, ele é bem, bem acolchoado, ele fecha bem, pouca parte do nariz fica exposta. Então, caso você venha tomar um soco reto no nariz, ele nunca vai pegar em cheio, sozinho no seu nariz. Sempre vai distribuir impacto nessas partezinhas que ficam sobre a maçã, as maçãs dos ossos, do rosto, a maçãzinha do rosto. E são os zigomáticos, que são ossos aerados, são todos perfuradinhos e eles são bastante frágeis. Então, dificultando a possibilidade de quebrar ou praticamente anulando. Se tiver com luva adequada de sparring de box, que é uma luva grande, usando o capacete, se torna algo, por que não dizer, quase impossível. Então, no quesito segurança, aqui ele tem esses vincos que eu já falei anteriormente, que são para evitar o vácuo que acontece quando pega um soco bem na orelha, para que não haja essa compressão que estoura os chímpanos. A parte superior aqui também é bem acolchoada. Ele tem essa passagem que passa por debaixo da boca, que passa na mandíbula. Ela é muito bem acolchoada e é fechada, ele é inteiro, não é regulável, o que confere maior estabilidade. Ou seja, caso o aluno, o atleta, fique de boca aberta e tome um golpe aqui, toda essa estrutura aqui do capacete vai transferir, vai proporcionar estabilidade para a mandíbula dele, não deixando que ele quebre a mandíbula ou tire ela do lugar, proporcionando maior segurança. Então, como eu estava falando no quesito de pegar o nariz ou não, o quanto protege, o zigomático é óbvio, você consegue enxergar que ele não fica de forma nenhuma exposto, ele está bem abaixo da parte da acolchoada. E olha o nariz, se você pegar aqui uma régua, colocar aqui a luva, ela não toca o nariz. ou seja, a luva toca primeiro a espuma sem tocar o meu nariz. Lógico, com o impacto, com o soco, essa luva vai ser esmagada, essa espuma também vai ser esmagada e vai tocar o meu nariz. Porém, não vai tocar ele diretamente. Então, vai distribuir impacto entre o capacete e um pouco para o meu nariz. Quase tornando impossível a fratura nasal com o uso desse equipamento. Aqui, a questão que eu estava comentando sobre proteger o queixo, proteger a mandíbula. Essa parte aqui de baixo, sendo ela firme e acolchoada, caso você esteja de boca aberta na hora do treino, o aluno é iniciante e ainda fica de boca aberta e o soco pega em cruzada, dificilmente vai tirar a mandíbula do lugar ou quebrar a mandíbula porque confere estabilidade. Toda essa estrutura acolchoada confere muita estabilidade para a mandíbula. Ele provavelmente vai ficar de boca fechada porque o capacete ajuda a manter a boca fechada. Como ele sendo bem ajustado, ele vai te ajudar a auxiliar nessa questão da boca aberta. Então, tornando também quase impossível você quebrar a mandíbula usando o capacete de forma adequada. Então, eu acredito que um dos itens mais importantes se tratando de um capacete que ele tenha apenas um intuito que é proporcionar segurança para o usuário de cinco estrelas no quesito na avaliação, ele receberá as cinco estrelas no quesito segurança. Sim, ele é um equipamento que proporciona extrema sensação de segurança e de fato proporciona muita segurança. Você vai poder usar e testar e você vai perceber que você vai estar muito seguro contra fratura de mandíbula, fratura nasal ou impactos na cabeça propriamente dito. Ele é muito bem acolchoado. Então, nesse quesito de segurança, volto a dizer, cinco estrelas. Está cumprindo com total efetividade aquilo que ele se propõe. Galera, e como sempre o último quesito é o preço. Também acaba sendo muitas vezes o mais importante na hora de escolher esse equipamento. Galera, esse equipamento se tratando de um equipamento de segurança e de total necessidade. Sim, eu tenho que usar capacete na hora de sparring. Eu não uso. Mas, enfim, você deve usar. Em treinos, você quer ser um atleta, ou se você quer treinar adequadamente, você tem que usar isso aqui. Porque a cabeça não foi feita para usar pancada. Enfim, a gente já falou inúmeras vezes sobre isso. O preço desse capacete hoje hoje está R$ 84,98. Então, galera, está muito barato. R$ 84,98. Se for comparar com o valor de uma fratura nasal, você tem que fazer uma reconstrução do seu nariz ou tem que fazer uma cirurgia na sua mandíbula. Galera, está de graça. Ele recebe, mais uma vez, cinco estrelas. Sensacional. Uso e recomendo o capacete da gorila. Então, galera, você fica aqui com todos os quesitos avaliados e você confere quantas estrelas, quantos pontos ele recebeu em cada quesito sobre o capacete da gorila. Galera, eu uso e recomendo o capacete. Eu acho um equipamento indispensável. Você tem que levar na sua mochila de treino caso você vai fazer um treino sério, um treino pegado, um sparring muito forte. Então, galera, clique em gostei. Me diga o que você achou. Se você já usa esse equipamento, deixe aqui nos comentários o que você quer ver nos reviews do canal RTF. Você pode também mandar as marcas diretamente para as marcas. Pode mandar para a marca X, marca Y, ou eu queria ver seu produto lá no canal RTF para que eles possam avaliar. Então, você pode ir lá e fazer isso direto para as marcas para que eles mandem para nós aqui e a gente possa estar gerando esse conteúdo para você. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só e até a próxima. RTF. RTF. You have to be RTF. RTF. We always liked it RTF.